Fala aí rapaziada, Fábio Estevão na área com mais um vídeo pra vocês Vídeozinho de hoje, a gente vai tá iniciando as aulas com o nosso amigo Misael Pra quem sabe, tô aqui na cidade de Cortês, não tô em Caruaru Tô numa estradazinha, numa estradazinha bem deserta Aqui eram uns engenhos, onde morava um povoado E aí, vamo lá Misael É, o banco já tá ajustado, tá bom essa altura aí pra tu, né Essa distância aí tá boa, né Pronto O carro já, é, vamo tá o cinto primeiro, né Vamo tá o cinto, cinto lá, do lado Já tô com ele na bérmuda Primeiro vamo tá o item de segurança É, o Misael rapaziada, ele já trouxe aquela parte, ele já veio de lá pra cá Então, é, já tem uma segurança de deixar ele ir tranquilo, sem afobação, entendeu Ele é um cara bem tranquilo, tem noção das coisas Só não tem muita prática, né Misael, tá aprendendo agora É, pode ligar o carro Misael Liga o primeiro estágio da chave, da chave, um girozinho Espera um pouquinho, espera a injeção apagar Pode ligar o carro Isso Pode tá primeiro, Misael Isso, embreagem até o canto Primeira marcha Isso, seu lado pra frente Aquele mesmo aceito, viu Isso, já tinha esquecido até de freio, irmão Soltando a embreagem devagarzinho, o carro vai indo embora Pode botar mais pra lá um pouquinho Isso, rapaziada, nem estancou Primeira vez que o homem tá pegando o carro E tá indo até Tá aprendendo até melhor que eu Que eu visto aqui o carro várias vezes Quando foi isso aí Pode botar segunda, Misael Embreagem até o final O seu lado e pra trás Só Isso Isso Pronto Isso, embreagem, embreagem até o final Embreagem até o final Isso Não, solta agora não Pode segurar a embreagem Rapaziada Freio, freio Isso, pode botar neutro Tá vendo, rapaziada O que é que aconteceu aqui? Isso é muito importante Passar pra vocês aí que tá aprendendo Tem muita gente, Misael Quem entra em contato comigo Que quer aprender, mas tem medo E o que aconteceu aqui Foi um erro, uma falhazinha Que você não teve afobação Não teve preocupação E não se desesperou, né? Pra querer sair com o carro Ou querer parar o carro Deu uma aceleradazinha a mais A marcha não entrou E voltou tudo ao normal Volta do início Pronto, embreagem Freio Volta primeiro, Misael Isso aí são os erros Que é importante E é muito bom que aconteça Pra gente ter a noção De como que o aluno se comporta Pode soltar na embreagem um pouquinho Quando você sentir o carro vibrar Tremer um pouquinho Você pode tirar o pé do freio Isso, vai soltando O carro vai começar a sair Ó, acelera um pouquinho mais E isso aí Tá vendo, rapaziada? O autocontrole Você tem que ter Não sou eu Que vou conseguir passar pra você Claro, eu vou tentar Deixar você O mais tranquilo possível Pode estar a segunda Ibragem até o final Isso Puxou pra trás Trouxe a segunda Acabou, rapaziada É isso aí, ó Tá vendo? Primeira aula do nosso amigo Misael Tá indo aí Muito bem Muito melhor Até que eu mesmo, eu digo Quando eu tava aprendendo, velho Eu aprendi com o Deno Deno e Pabllo Começou ensinando O Deno ia ensinar a Pabllo Aí eu pegava o biguzinho Ela banha da cerveja Aí eu disse Deixa eu ir agora Foi assim que eu fui aprendendo Mas tá aí, ó Segunda marcha Então não precisa Como o cara tá aprendendo Não precisa você Tá trocando marcha com ele agora Agora no início Vamos só pegar a base Embriagem, freio, acelerador Dosagem E primeiro e segundo É o máximo É o máximo E pegar o controle da direção Tá indo muito bem É... É... Pra quem tá atendo A primeira aula, né? Isso aí, ó Pra você que é de Caruaru E é aqui de Cortez também Tô abrindo vagas agora Pra quem é de Cortez também Quer ter aulas comigo Quer aprender a dirigir Só entrar em contato aí Ou então me chama no Instagram Fabio Silva 4715 Lá a gente dá atenção bacana Pra vocês Se eu não responder Minha esposa responde É... Você só não vai ficar sem resposta E se quiser aprender É só entrar em contato comigo Beleza? E aqui em Cortez É bom que tem esses lugares Pra você aprender Lá em Caruaru Você tem que ir nos terrenos Da caixa Onde tá tendo as construções Da caixa, miséria Aí a gente tá Eu ensino lá, galera, né? Isso aí, ó Total controle do carro, rapaziada Isso que é importante Diminuir o brilho aqui um pouquinho Isso aí, ó Agora o carro, como tá sujo Depois tem que lavar Fácil demais, né, miséria? Não é tão fácil, não? Não é fácil, não Tem que aprender muita coisa Tem que aprender muita coisa ainda Mas assim Tem muita gente que faz Que faz bicho, né? Isso não Isso é coisa do outro mundo Pra quem nunca dirigiu Realmente É complicado, né? Mas não Não é esse bicho todo não Dá pra aprender, né? Só basta querer, né, miséria? Tem tempo também Tem tempinho Isso Tem tempo e tem a paciência Pra ensinar também, né? Ó, tá vindo o motor Queira aí, ó Isso aí Aqui tem umas pedra Aqui, ó A rodagem não tá tão boa Mas Isso, um pouquinho mais pra lá Isso, ó O motoquelezinho aí Pode ir aqui de boa Aprender a buzinar Aprender a buzinar no Paramanhã, né? Isso aí, rapaziada É muito bom Você Eu sinto prazer em poder ensinar Poder passar o que eu aprendi, né, miséria? Isso é muito bom e muito importante Mas Se você quer aprender Vale a pena, véi Você Você se sente bem Com isso Tem que Isso é aquele menino lá da usina, né? Não Cuida a sua Aprender a buzinar já era, né, miséria? Isso aí Pra quem não é de Pra vocês aí Que não é da região Isso aqui é um engenho pedrejo A gente veio lá de baixo Engenho pitombeira Tez, né? Olha o cachorro Vou pedir pra você Não, aqui não Mais na frente Vou pedir pra você Parar ali embaixo Então Então é isso aí, rapaziada Esse foi o videozinho de hoje Fala, cachorro Espero que vocês tenham gostado Fica todo mundo com Deus Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu e fui Até a próxima aula, né, miséria? Quando vir de novo A gente dá Dá mais um É Tem umas aulinhas aí Continuar com as aulinhas Pra gente Pra pegar mais prática E Deus quiser comprar o teu, né? Seja um de mão É isso aí Nem que seja um de mão Tchau Tchau Aulinha Tchau.